Olá, eu sou Melissa Lorange e quem perdoa é Deus. A nossa tragédia de hoje são pedidos de desculpa e a ideia de que apenas fazê-los já resolve todos os nossos problemas. Pra isso eu vou contar de três pedidos de desculpa públicos em duas situações que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas que no final a gente vai conectar pra poder dar argumento a esse vídeo. Nosso primeiro caso é sobre uma empresa de papel higiênico que resolve lançar um produto preto. E pra isso contrata Marina Rui Barbosa pra fazer a sua propaganda. Até aí, tudo bem. A menos que eles utilizem como hashtag pra campanha BlacksBeautiful. E a hashtag BlacksBeautiful é uma hashtag da militância negra. Então essa propaganda sobre papel higiênico preto pega toda a questão militante e de estética do movimento negro e equipara a limpar a bunda. O que não foi nada bem recebido pela militância e pela sociedade de modo geral. Até a galera que nem era militante ficou sabendo o que era BlacksBeautiful e falou Pô, como assim? Isso não tem nada a ver. E aqui nós temos dois pedidos de desculpa. O da Marina Rui Barbosa e o da empresa. Marina Rui Barbosa faz um pedido de desculpa público, diz que ficou muito chateada quando percebeu como a imagem dela tinha sido utilizada. E diz que não percebeu o racismo que estava ali, porque não estava no contrato dela como seria tratado, né? Nessa propaganda. E que estava se sentindo muito mal e tinha sido humilhada nas redes sociais por causa disso. Estava muito chateada e se compromete a não repetir mais esses erros. Segura. E aí vem a empresa de papel higiênico fazendo seu próprio pedido de desculpas, falando que pede perdão ao movimento negro, aos militantes, às pessoas ofendidas, que nunca foi o intuito da empresa ofender ninguém, nem os movimentos sociais, e que existem pessoas negras que trabalham lá. E aquela coisa que a gente conhece bastante, né? Ah, eu não sou racista, tem até empregados que são pretos, essa coisa toda. Segura isso aí também. Partimos para um outro pedido de desculpa público, que é o do cantor Naldo. O cantor Naldo foi detido na delegacia porque ele, além de bater na sua namorada, a esposa, a mulher Moranguinho, ele também tinha uma arma ilegal em sua posse e ameaçou matar a esposa. Então ele cometeu três crimes. Ele cometeu uma violência, ameaçou de morte e tinha uma arma ilegal em casa. Claro que a população de modo geral ficou bem revoltada com tudo isso porque o Naldo é uma pessoa famosa, ele é um modelo de homem para as outras pessoas. E a gente não quer mais aceitar modelos de homem que batem na esposa e que mantém armas ilegais em casa. Bom, pelo menos parte da população não quer. Então o Naldo faz um vídeo público pedindo desculpas à sua esposa pelo vacilo, chorando copiosamente, porém sem lágrimas, mas chorando muito, dizendo que se sente arrependido de que agora que ele viu que ele tinha errado, que essa situação toda, que a delegacia foi horrível, como as pessoas estavam chamando ele de um homem violento, essa coisa toda e pá, pá, pá. E esse foi o pedido de desculpas do Naldo. Então esses três pedidos de desculpas, eles são cumulativos, eles são ineficazes, falsos e mal intencionados. O pedido de desculpa apenas ineficaz é o da Marina Rui Barbosa. Porque assim, particularmente, eu acredito no pedido de desculpas dela. Mas isso não faz a menor diferença, acreditaram ou não. O lance é que, de fato, eu acredito que ela não tinha controle sobre como a imagem dela ia ser utilizada pela empresa de papel higiênico. Caguei. A ofensa já foi feita e está vinculada ao seu nome. Você tem que ter a preocupação de pensar em como coisas estarão vinculadas ao seu nome quando você é uma figura pública. Agora, virar e dizer, foi mal, eu não sabia como ia utilizar a minha imagem, não resolve nada. O que as pessoas têm que fazer ao pedir desculpas de vacilos de interesse social é fazer algo a respeito. É dizer, não, olha, eu cometi esse erro e para não cometer de novo, eu vou frequentar espaços de debate com pessoas negras. Ou eu vou abrir uma ONG contra o racismo nas publicidades. Ou eu vou, tipo, fazer caridade só para ficar bonitinha. Mas só dizer, pô, foi mal, me sinto muito mal, chorei bastante durante a noite. Amigo, eu não tenho nada a ver com isso, você conta para o seu terapeuta. Meu cu! Já o pedido do Naldo, ele não é só ineficaz, ele é ineficaz e falso. Porque ele é um pedido de desculpas público? Apenas porque ele foi pego no crime. Se ele não tivesse sido pego no crime e a imagem dele como figura pública não tivesse sido afetada, nunca teria um vídeo. Ele nunca pediria publicamente desculpa por ter batido na mulher ou mantido uma arma ilegal se ninguém soubesse disso. Então não é um pedido de desculpas que tem nenhum interesse em mudar o sistema de opressão vigente. E não é um pedido de desculpas que está direcionado à pessoa ofendida. Está direcionado às pessoas de quem o Naldo depende economicamente. Está direcionado aos fãs. E vamos combinar que o Naldo é um homem hétero. E a sociedade está preparada para perdoar homens héteros. Porque nós somos educados numa sociedade machista a perdoar homens héteros. Porque afinal de contas eles estão em uma hierarquia tão grande que apenas pedir desculpas é um ato tão nobre, não é mesmo? Ver que errou. Meu cu! Só que a gente não vai mais aceitar isso, gente. Em 2018 já. Não dá mais para aceitar homem hétero choroso com lágrimas de crocodilo pedindo desculpas porque nós não somos obrigadas a nada. Principalmente a isso. Então se você conhece uma pessoa que aceitou esse pedido de desculpas do Naldo, e falou, ai, tadinho, não está arrependido. Senta com ele e conversa. Não está arrependido nada. Ele está preocupado com a imagem dele com dinheiro. Senta aqui que eu vou te explicar. Não tem arrependimento. Não pode aceitar esses machos fazendo isso. Não pode. Ai, ai, ai. E no topo disso a gente tem o pedido fajuto de desculpa da empresa de papel higiênico. Que é ineficaz, é falso e é mal intencionado. Porque sim, se você acha que eles cometeram esse erro por ignorância, você é muito trouxa. É óbvio que numa agência de publicidade, um ser humano, viu, ele falou, e olha só, esse negócio aqui de flexibirdo, isso aqui é movimento negro, vai dar ruim. A intenção é que você vá olhar no mercado e lembrar que esta marca fez papel higiênico preto, independente da razão. Aquele famoso fale mal, fale bem, mas fale de mim, existe nesse contexto, onde as empresas cometem atrocidades discursivas só para ficarem na moda. Então assim, possibilidades de fazer propaganda com papel higiênico preto. Usar góticos e vampiros, falar sobre luz negra, fazer várias outras coisas que não dizer que black is beautiful. Então é muito importante que a gente analise os pedidos de desculpa que vêm, entender quando de fato eles são sinceros, como o da Marina Rui Barbosa, mas que não são suficientes. Existe mais do que apenas perceber que você errou, existe a necessidade de se rever nas atitudes. E tem que, acima de tudo, parar com essa ideia de que a empresa cometeu erros, porque ela é ignorante e não sabia disso, gente. Porque CNPJ é um documento que você usa para entrar no inferno, amor. As empresas sabem perfeitamente o que elas estão fazendo, com quem elas estão fazendo e como elas estão fazendo. Então não aceite isso mais. Não ache que foi um acaso destino que precisa de um funcionário para rever esses conceitos dentro da agência de publicidade, porque esse funcionário está lá e ele serve justamente para ele reclamar e você dizer que bom que você reclamou, mas todo mundo reclamar também. Era só isso que eu tinha para dizer. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todas as pessoas que ficaram sentindo pena do Naldo, com todas as pessoas que ficaram com pena da Marina Rui Barbosa e com todas as pessoas que acharam que nada a ver esse negócio de papel higiênico, claro que eles não sabiam, porque a luta é pedagógica e é uma obrigação de todos nós. Eu sairia por ali, mas eu não vou sair porque eu estou muito confortável sentado aqui. Está muito difícil sair, tá? Então sai você. Vai. Vai saindo para lá. Obrigada. Se você estranhou esse cabelo maravilhoso que eu estou usando, é porque não é meu. Você está acostumado com esse canal com perucas horrorosas na minha cabeça. Esse cabelo é da Yanshi. Quem fez foi a Kelly Caramelo e ela estará como nossa convidada nessa sexta-feira agora no nosso novo quadro do canal Chá de Melissa. Então você fica aqui, aperta a notificação para receber nesse canal essa informação do fim de sexta-feira e a gente se vê em breve. eu vou dar um pouco de sexta-feira. E aí, eu vou dar um pouco de sexta-feira.